E quando a gente se faz presente, alguma coisa tem que acontecer, né? Eu vou pedir os meus irmãos para me ajudar, eu juro. Amor. Eu acho muito bonito, quem sabe cantar no playback, eu não sei. Eu não sei. Eu fico observando um pouco de cantar no playback, que boa parte do trabalho, né? Mas eu posso que eu nunca me esteve a outra. Amém? Eu estou feliz porque Jesus está aqui, já é um pelo milagre. Eu quero agradecer por todas essas, que eu estou feliz em encontrar o meu pastor Marinho. Todas as vezes que eu venho aqui, me perdoe por favor. Amém, irmãos? Vamos adorar o Senhor, vamos? No livro de Lucas, capítulo 7. A Bíblia vem contando a história de uma mulher, que está em enterrar o seu único filho. A sepultura já estava aberta e as carboleiras já tinham sido pagas para chorar uma dor que não era delas. Para chorar uma dor que não estava me sentindo. Igual pessoas que estão do teu lado, a gente ainda está até chorando, mas não está sentindo a sua dor. Está doido para ver o desfecho da história. Vai, Jesus chegou. E quando Jesus chega, o fim do mês é pequeno. Quero chegar o que está velho. Coisa maravilhosa, se te apresenta. Amém. Depois do meu marido, agora é o meu filho. Falece a terra, minha filha. E lá vamos nós seguir. Eu vou dar junto ao menino. Pra que era a família que mais precisa. Deixar o lugar. Mas não volta a nossa cidade. O homem chama-nos Jesus, meu Deus. Deixar o lugar. 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 Levanta, levanta, levanta Nós insistimos Levanta, levanta Mexeu a mão, mexeu a mão Abrimos a cabeça e eu falo Abrimos a boca, um dia que eu te perdoe Eu falo A retiração, meu amor, meu amor Bate o coração, meu amor Me devolveu o menino Me tem pra quem eu segui o mal Eu deixei lá, meu amor Deixeu a mão, deixeu a mão Abrimos a cabeça e eu falo Abrimos a boca e de repente começou a falar A retiração, meu amor, meu amor Bate o coração, meu amor Me devolveu o menino Que pra quem eu segui o meu Desejado o femenado Ceraceimai, ceração, meu amor Vora nosso chur到im central Vora seu bolso, meu amor Vora nossa chur到im central Vora seu bolso, meu amor Música Música Amém. 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 Como eu gostaria de ter uma voz aqui agora, como eu gostaria de ter uma voz aqui agora? Tô na terapia, chegando ao chão. Tô amado ter esse alto com medo. Já me sonho de sete vezes para te afirmar, mas te quero o dinheiro. Se eu achar apresado, e te faço chorar, mas te regras meus mistérios, pra tudo sem parar. Mas não fiz isso pra ter isso, mas eu quero dar. Eu tenho a cabeça e faço pra vergonha. Não quero que eu recebo. Tô amado ter esse alto com medo. 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 Amém. 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 Elías, 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 Elías. O que tu fazes aí? Elías, 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 Elías. Tu não pode ficar assim. Elías, sai dessa caneta. Elías, levanta desse chão. Elías, como é que é essa água? E como? Elías, o que tu fazes aí? Elías, o que tu fazes aí? Música Amém. 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 Preste atenção. Eu sei que há muitas vezes a ver, as igrejas estão atravessando momentos terríveis, mas nessa verdade, eu quero ensinar você a acabar com a mão. Sinto o choro, tirar o túmulo de você, mas você não vai desistir. Você está entendendo? Glória. Quando o povo de Deus se reuniu para reconstruir, a obra que estava parada diante, e me olhia, foi por que nos caminharam? Teve o choro, e me olhia, 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 choro, e me olhia, 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 nelaz Frequci Peng, e se pedir a justiça, leitará e me olhai, e estimular, e sevemos que мы, e sepsis deạnhunächst Mill secrets teams, nepa, eu te pergunto, que assim você deveria ajudar, Eu não tenho uma casa que a gente não chegue A gente não troca a casa Caraca, eu não tenho certeza pra ser feliz Eu não tenho certeza pra ser feliz Não tenho certeza pra ser feliz Eu sei cair Fiquei sabendo que eu faço Que o papel é o papel de Deus Pode tirar esse alcançado Não trago a cabeça Fiquei sabendo que eu faço Fiquei sabendo que eu faço Eita! Se calar, meus homens Diga assim, eu não troco Eu não vendo E nem eu consigo Nenhum, assim É, é você que vai parar de ver Você tem era Você tem era Foi a nada de aquilo que não vai levar É, é cada linha que não vai levar Eu já tinha o meu bebê, eu já vou E é cada linha que eu todo irá É, é cada linha que eu todo irá É, é cada linha que eu todo irá E aí A gente tem verde, eles vão tocar, eles vão me dar. Vamos lá na frente, vamos lá na frente, vamos lá na frente. Vamos lá na frente, vamos lá na frente, vamos lá na frente. A minha é muita gente, a minha é muita pessoa. A minha é muita gente, a minha é muita gente. Pergunta ela aí. Me mexe? Não! Me mexe? Não! Me mexe? Não! Me dá! Não! Me dá! Não! Me世 não! Me mexe? Não! Pode matar! Pode matar! Pode matar! Pode matar! Pai Jair! Pode matar! Pai Jair Pode matar pode matar! Pode matar padre! Tchau, tchau! Tchau, tchau! O meu pai está com câncer, já tem camada com quase todos os órgãos dele, mas eu tenho fato, todavia, Jesus, eu vou te adorar, porque o dono da vida é Jesus. E eu sei que ele está aqui, você está bem, tá bom? Por isso, eu amo o Senhor. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. O meu pai está com câncer, já tem camada com os órgãos dele, mas eu vou te adorar. Amém. Amém.